Começando os trabalhos aqui no Novapo, eu ao book, ao lado da Lígia Pessoa, tudo bom Lígia? Oi gente, boa tarde, muito feliz com esse convidado hoje, ilustre de hoje, obrigado por ter aceitado o nosso convite, palombo! Obrigado eu, agradeço, façam qualquer tipo de perguntas, estamos abertos ao debate, perguntas, polêmicos, o que vocês quiserem. Tudo bom, delegado? Tudo bem, graças a Deus, obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado o convite, eu queria começar um pouco lá no início da história, você foi um dos caras mais votados aqui para São Paulo e eu queria saber como começou toda essa história de entrar na polícia até chegar lá na política. Bom, na polícia eu trabalhava como office boy em Ribeirão Preto para comprar um skate, que eu não tinha condição de comprar um skate, aí fui trabalhar, e aí fui roubada, ali nasceu o meu ódio, a minha raiva contra bandido, eu não gosto de bandido, nunca gostei, não fico falando que eles precisam de água quente igual o governador falou esses dias aí, que é um absurdo, e aí cresci com isso na cabeça, querendo ser policial, nunca quis ser juiz, promotor, nunca quis ser advogado, apesar de ter a OAB, tirei com muito novo, a OAB tirei com 23 anos, e fui prestar concurso no Rio de Janeiro, aí tomei um pau, não passei, é difícil, eu queria morar no Rio de Janeiro e queria ser delegado lá, eu acho o Rio de Janeiro uma cidade muito bonita, muito bonita mesmo, uma cidade maravilhosa. Prestei em São Paulo, outro concurso acabei passando, aí depois eu parei, né, eu falei assim, não, não quero outro concurso, quero nada, apesar de naquela época, 20 anos atrás, o policial de São Paulo já ganhava um péssimo salário, e ainda ganha um péssimo salário, é o pior salário do Brasil no estado mais rico da federação. Os delegados, investigadores, agentes, ganham um dos piores salários do Brasil, Lígia, um dos piores, e mesmo assim, exerci a minha profissão com muita dignidade, comecei minha carreira no Capão Redondo. Ixi, o lugar mais perigoso. Era o lugar mais perigoso do Brasil, né, foi até matéria de Globo Repórter na Globo. Tinha uma história, Triângulo da Morte ali. Parque Santo Antônio, Jardim Ângela e Capão Redondo, era o Triângulo da Morte, era 10, 12 homicídios por finais de semana, era muito difícil trabalhar ali naquela época, mas foi um grande aprendizado, né, a gente, eu falo, se eu tivesse saído da academia e tivesse sido direto pro GOI, Grupo de Operações Especiais, não seria bacana não, é legal todo policial que sai da academia fazer, pelo menos, cumprir pelo menos um período nas delegacias da capital, porque ali se aprende o que é a polícia, o que é dificuldade, o que é trabalhar com falta de recurso. Hoje a polícia civil, ela tá muito mal aparelhada, muito mal paga, falida, sucateada, é uma vergonha que esse governo de São Paulo faz com a nossa polícia e vem fazendo esse marketing barato, falando que tá investindo em segurança, ele não tá investindo em segurança, pra investir em segurança tem que dar um bom salário, um bom armamento, um bom equipamento pra toda a polícia, não só pra determinados grupos como o GARRA, GOI, Rota, GER, a polícia não é só isso, a polícia é muito maior que isso, se você for no interior a polícia tá sucateada e no estado deplorável, muito difícil mesmo. Passei 20 anos na polícia, trabalhei no Capão Redondo, Vila Clementino, depois fui pro GOI, grupo de operações especiais, onde fiquei quase 8 anos, depois pra divisão de operações especiais no GARRA, onde fiquei 10 anos. E aí eu cansei literalmente de enxugar gelo, a polícia enxuga gelo, a polícia, ela prende num dia, no outro dia é solto pela justiça, por essas leis fracas, por essas leis ridículas que só prestigiam bandidos. Então, a convite do meu amigo José Luiz da Atena, numa conversa que estive na sala da casa dos meus pais lá em Ribeirão Preto, ele falou, pô, você reclama pra caramba das leis, né, por que você não entra pra política? Eu falei, eu não, não quero ficar no meio desse povo, não, é muito bandido lá no meio. Ele falou, então você não tem direito de reclamar, porque se você tá reclamando pra caramba e não entra, você não pode reclamar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo na cabeça. Aí, posteriormente, teve um evento na base do GARRA, pra inauguração, pra mostrar a nova base do DOPE, né, na verdade, todo o departamento, que engloba o GARRA, o GER, durante sequestro, capturas, helicópteros da Polícia Civil, e aí o governador estaria presente. Eu era o 01 do GARRA, e foi durante a semana, chamaram os policiais de folga pra participar desse evento, que é um absurdo, o policial vive de bico, quando você chama um policial pra folga pra ficar fazendo papagaiada, você tá ferrando a vida do policial. Se é pra fazer uma operação, beleza, faz parte, estamos aí pra isso. Agora, se é pra ficar batendo palma pra governador, é um absurdo. Enfim, veio essa ordem, e aí chamaram os policiais, quem trabalhou a noite tinha que ficar até mais tarde, e que já foi um absurdo. Um delegado, dois delegados, e mais alguns tiras, pediram pra não entrar, falaram, eu não vou entrar pra cumprimentar esse governador. Eu falei, então tá bom, eu também não vou entrar. Se vocês não vão entrar, eu como o 01 do GARRA, vai ficar muito feio se eu entrar. E não entrei, fiquei lá fora, na rua, na calçada. Nisso entrou o governador, tava lá, todo mundo lá, bajulando o governador, conversando com ele, literalmente isso. E aí me ligaram, você não vai entrar? Eu falei, não, eu não vou entrar, eu prestei concurso pra delegado, não prestei concurso pra puxar saco do governador, não vou entrar, e não entrei. Mas aí veio a merda. Nisso veio o... Veio a merda, porque depois eu tive que responder até na congedoria. Fui chamar na delegacia geral pra responder sobre isso. Por quê? Porque veio o Major Olímpio, ele entrou na base e quase saiu na mão com o governador. Não sei se vocês tomaram ciência disso. Foi um que postou o videozinho ali e o Major Olímpio puxando uma caixinha de som também, não foi? Sim, é esse mesmo. Eu gosto, gostava do Major Olímpio, que Deus o tenha. Ele lutava pela polícia civil, lutava pela polícia militar. Sempre falou o que eu gostaria de falar e agora eu posso falar. E aí quase saíram na mão. Olha, ele é senador, era senador da república. Ele tem livre acesso em qualquer repartição pública. Não vai ser um delegado, um oficial da polícia militar que pode impedi-lo de entrar. Eu fiquei... Quando eu vi já tava a confusão instaurada. Enfim. Aí acabou a confusão, o pessoal deixa disso, deixa daquilo. Acabou vazando uma foto desses policiais ao lado do Major Olímpio. E eu tava lá. Aí fui chamado na delegacia geral, fui chamado pra dar explicação, tive que responder na congedoria. Eu falei, ó, quer saber, eu já tô de saco cheio disso daqui. Eu já tô de saco cheio disso daqui, de ficar pagando esse sapo. Eu já cumpri minha missão aqui. Eu vou pra política. Lembrei do que o Datena me falou. Eu vou pra política. E fui. Só que eu não sabia, eu não tinha consciência do que é a política. E a eleição pra vereador na cidade de São Paulo, dizem os especialistas, que é a eleição mais difícil do Brasil. Pra cargos do Legislativo. É a eleição mais difícil do Brasil. Quando eu já tava no meio afastado, que eu fiquei sabendo disso. Eu falei, agora fodeu. Agora, ferrou de vez. Mas aí, trabalhamos pra caramba. Um policial do Garra veio comigo. Que é o Márcio Kenjo. Tenho muita gratidão por ele. Depois se juntou outros policiais. Outros policiais, não. Se juntou o Wendel, que jogou no Palmeiras durante 12 anos. Não precisava ser meu assessor. Não precisava de nada disso. É um cara que trabalha muito com a gente. E aí, a gente foi formando a nossa equipe e trabalhando pra caramba na campanha. Mas trabalhamos muito. Aí veio a grata surpresa daquela votação que eu considero uma surpresa pra mim. Eu não esperava ter mais de 100 mil votos. Eu achava que eu teria uns 30 mil votos no máximo. Que estaria brigando ali pra entrar. E foi um motivo de surpresa, satisfação. E hoje eu só agradeço a Deus. Estamos trabalhando pra caramba. Hoje eu trabalho muito mais do que quando eu tava na polícia. Muito mais mesmo. Quando alguém fala que político não trabalha, eu falo, olha, eu não sei que tipo de político você tá falando. Mas eu sou honesto e eu trabalho pra caramba. Mas tem uns que... É porque tem muito dinheiro, né? Se você pega uma, por exemplo, a campanha pra vereador, você poderia investir. Quer dizer, investir não. Você teria até 3 milhões de fundo partidário, fundo eleitoral. 3 milhões pra um candidato. Que lógico, vai ficar com os donos do partido, né? Entre aspas. Eu abri mão. Eu não peguei um tostão. Quem bancou a minha campanha foi a minha família. Meus amigos, o Wendel aí que me ajudou. Outras pessoas que acabaram me ajudando. Trabalharam gratuitamente e que me ajudaram. Então a minha campanha foi muito humilde. Foi muito humilde em matéria de recursos financeiros. Enquanto alguns candidatos estavam gastando até 3 milhões, 1 milhão, 2 milhões, eu tava lá, ó. Tá pegando, correndo atrás de voto, pedindo pras pessoas me ajudarem. Foi o terceiro mais votado, né? Foi o terceiro mais votado no Brasil. E sem fundo partidário, o primeiro. Você não gastou nada com a campanha? Foi mais o boca a boca? Gastei de recursos próprios. Sim. Do meu dinheiro, do dinheiro da minha família e dos meus amigos. Eu não usei nada público. Sim, foi na raça, né? Foi na raça, na garra e na rota do bem. Eu não gastei um real de fundo partidário. Então eu até falei, meu Deus, como é que eu vou concorrer com esses candidatos que estão gastando milhões e milhões de reais? Não dá, meu. Porque em São Paulo, eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo quando eu entrei pra luta, né? Em São Paulo ainda tem aquela velha filosofia que tem por todo o Brasil de, ah, eu vou te pagar um churrasco, ah, eu vou te dar um telhado. Tem. E rola muito isso, né? Nossa, eu recebia mensagens no meu celular dizendo assim, se você me arrumar um caminhão de tijolo, de pedra, eu arrumo não sei quantos votos pra você. Eu ficava revoltado. Fui na casa de uma mulher na Zona Leste, nunca mais voltei lá. Não no bairro, na casa dessa mulher, não quero nem contato com ela. Ela pegou e falou assim, ó, último vereador arrumou o telhado. Eu fiquei olhando, né, o telhado limpo, bonito. Agora, se você arrumar meu piso, eu vou arrumar tantos votos pra você. Ó, senhora, eu não sou pedreiro, obrigado, tchau. E fui embora. Uma troca de favores. Eu falei, meu, a senhora não pode aceitar isso. Por que não? É tão comum. Falei, porque depois tem enchente, a senhora fica com esgoto na sua casa. Porque você tá vendendo o seu voto. Não é função de vereador da dentadura, não é função de vereador da churrasco, da telhado, da brilho, não é função de vereador isso. A função do vereador é fiscalização e cobrar o executivo. Não é a minha função fazer isso. Eu não vou te dar nada. Não vou te dar absolutamente nada. Não vou te dar churrasco. Vocês ficam aceitando churrasco de candidatos a vereador, deputado. Depois vocês vão roer o osso durante quatro anos. Você come ali o churrasco, o cara comprou o seu voto. Você come aquele churrasco, depois você vai roer o osso. Churrasco sai caro, né? Churrasco sai caríssimo. Eu não aceito isso e não aceitava. Eu dava até umas respostas estúpidas. Ah, perdi voto. Não tem problema. Se a pessoa tá pedindo voto em troca de caminhão de terra, de areia, ele tá se vendendo. Eu não quero esse voto. Ele não vai votar em mim. Provavelmente ele vai fazer isso com umas dez pessoas, com uns dez candidatos. Vai ter algum trouxa que vai dar e ele tá enganando. Depois reclama da política. Não tem direito de reclamar da política. Se você tá vendendo o seu voto, você não tem direito de reclamar da política. Mas eu encontrei muita gente boa. Muita gente boa que me ajudou gratuitamente, que panfletou, que adesivou. Olha, uma vez eu tava votando no domingo, eu moro em Perdizes. Tava votando, uma senhora abriu a janela do carro e falou assim, ô Palumbo, eu gosto de você, vou votar em você, hein? Aí ele falou, poxa, legal, deixa eu adesivar o seu carro, por favor. Quanto você me paga? Na hora eu brochei. Na hora. Eu falei, meu Deus. Eu falei, senhora, não faça isso, senhora. Minha campanha é dura. Não tem direito. Ah, mas o candidato lá do bairro lá tá pagando tanto pra adesivar e tá dando tanto de gasolina. Aí eu falei, senhora, eu não tenho condição de pagar. Mas Deus é tão bom que logo em seguida encostou outra mulher num Honda Fit. Falou, Palumbo, adesiva o meu, então. Eu fui lá, adesivei, que eu fiquei com o apelido de delegado panfleteiro, delegado adesivador. Sendo zoado pela própria polícia, né? Ah, o delegado panfleteiro. E aí, de vez em quando eu ficava bravo, eu falei, quer saber? Foda-se, sou panfleteiro mesmo. Sou adesivador mesmo, não tem problema nenhum. Todo trabalho digno, todo trabalho honesto é digno. E qual o problema? E hoje eu não recuso nenhum panfleteiro, porque eu já fui panfleteiro, sou panfleteiro e provavelmente serei de novo. Então sempre quando a pessoa me dá um panfleteiro, eu abro a janela do carro, eu pego. Porque eu sei o que é você tomar ou não, você ser xingado, você ser... Ah, sai daqui. A pessoa pegar, rasgar e jogar no lixo. Mas os caras que trabalhavam com você da polícia, chamava de panfleteiro, ver agora é outro... Depois que você ganha e a pessoa vem pra perto, não é apoio, é interesse. Então eu sei separar quem me ajudou. Por outro lado, eu não viro a cara pra minha polícia. Por quê? Eu não fui em nenhuma delegacia pedir voto, eu não fui em nenhum batalhão da polícia pedir voto. Nenhum. Nenhum. Mas eu não viro as costas pra polícia. Porque eu só fiquei conhecido graças ao trabalho da polícia. Isso se chama-se gratidão. E é por isso que eu tô toda hora falando do senhor João Doria. Do descaso que ele tem com a polícia civil, com a polícia militar, com a polícia penal. Toda hora eu falo. Toda hora eu falo. A última dele que eu ouvi, que eu falei, não acredito que ele tá falando essa barbaridade. Não é barbaridade, né? Mas tem tanta coisa pra ele se preocupar. Olha, onde... Ele falou. Onde já se viu na cadeia ter água fria? Eu não sabia. Agora todas as cadeias tem água quente. Ô, João Doria, vai lá pra Parelheiros, que você vai ver que tem bairro que não chega água. João Doria, vai lá pra Brasilândia, que você vai ver que de final de semana não tem pressão pra chegar água nas famílias de bem. João Doria, vai pra qualquer comunidade, que o senhor vai ver que muita comunidade não tem água quente nem fria, João Doria. O senhor tá preocupado com a aguinha fria do quente, João Doria? Ele teve livre-arbítrio, cometeu o crime porque ele quis. Ele roubou, estuprou, traficou porque ele quis, João Doria. E banho frio faz bem pra saúde, João Doria. Então, de vez que o senhor tá preocupado com a população de bem, o senhor tá preocupado com a água quente do presídio. Mas o senhor não tá preocupado com as pessoas de bem. Mas eu sei porque o senhor tá fazendo isso. Porque o senhor é um grande não-sabichão. Tá preocupado com os votos desses familiares, né, João Doria? O senhor tá preocupado com eles, né? Se o senhor quiser, eu levo o senhor em umas comunidades, eu não tenho nem água quente nem água fria encanada. Encanada. Ah, o preso precisa disso? Precisa. Mas primeiro tem a população de bem. E depois você se vê do preso. Ele teve livre-arbítrio. Se entrar um cara aqui e meter o cano em você, meter em mim, eu trocar tiro com ele, ele vai pra cadeia e o João Doria tá preocupado com a água quentinha dele? Pô, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Dá uma voltinha aí pelas comunidades de São Paulo. Você vai ver aqui, ó. Não precisa ir muito longe, não, viu, João Doria? Você vai ver aqui no viaduto Antártica, onde tem uma... Pessoas morando ali debaixo do viaduto, lá do Shopping West Plaza, que tem pessoas morando ali, João Doria. Vai na Praça da Sé, João Doria. Eles tão tomando banho da fonte, João Doria. Tomando banho, lavando roupa com água de churrada, João Doria. Na Avenida Sumaré é muito comum isso também, João Doria. Perto, perto do viaduto, onde as pessoas fazem rapel. O senhor tá preocupado com a água quente dos presos de Andorá? Tenha santa paciência. Eu não vou ficar quieto com isso. Esse problema de segurança pública, eu queria entender uma coisa assim, você que tá agora na política. Todo mundo fala de colocar a presa pra trabalhar, acabar com esse negócio de saidinha. Não existe projeto, nada, pra que isso mude um pouco? Existe projeto, sim, andamento. Mas isso é uma atribuição de deputados e senadores, deputados federais e senadores. Não é de vereador e não é de deputado estadual. Só que enquanto existirem parlamentares mais preocupados com a água quente do preso do que com a água das pessoas de bem, a gente vai ter isso aí, total inversão de valores. Gente em cima do muro toda hora, gente que não quer, ah, não, se eu ficar pra lá, eu perco o voto de lá. Eu não, cara, eu não fico em cima do muro. Na Bíblia fala, ou é quente ou é frio. Eu tô vendo que você é devoto de Nossa Senhora Aparecida, se não me engano é uma Nossa Senhora Aparecida ali, né? Pintaram no muro de uma escola, de uma escola municipal, uma Nossa Senhora Aparecida fazendo um gesto obsceno. Ah, você vai se meter nessa briga, você vai perder voto. Que se dane. Na Bíblia fala, ou é quente ou é frio, ou morno eu te vomito. Não vou ficar em cima do muro. Foi lá, criei um escarcel lá, arrumei briga com a diretora, arrumei todo, tem gente indo lá fazendo protesto contra mim. Pode ir, filho, que se dane. Mexeu com a minha mãe, ela tá no meu braço, tatuada, tá no meu coração e tá na minha vida. Não vai mexer com Nossa Senhora Aparecida. Eu respeito todas as religiões, todas. Você é católico? Sou católico, frequentador de igreja, vou à missa, minha maior arma. É o meu terço, não é a minha pistola. Eu tô com uma pistola Glock aqui, não tô usando uma outra arma dada pelo Estado, porque eu uso Glock. Olha! Enfim, mas eu respeito todas as religiões, todas. Eu tenho muito carinho, muita amizade com pastores. Pastor Marcel Beloto, bispo Beato, um monte. Pastora Rosângela, são meus amigos. Eu sou cristão, eles também são. e nós temos uma coisa que se chama-se respeito. Respeito todas as religiões, evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, kardecistas, todas. Todas. Então eu não vou admitir uma falta de respeito contra uma figura que é considerada pra mim igreja, padroeira do Brasil. Eu não vou admitir isso. Não vou. Não é arte. Quando a arte lés a ética, não é arte. Eu não vou admitir isso. Podem vir pra cima de mim, podem me atacar, podem nas redes sociais, podem fazer protesto. Tô cagando com vocês. Vocês não vão mexer com a minha fé e com a minha crença e não devem mexer com a fé e aquele jingueiro. Aliás, isso é crime, artigo 218, quadro penal. Se vocês não sabem, vocês querem tudo que é direito pra vocês, mas quando se fala em respeitar o próximo, vocês não querem. Eu não vou ficar quieto. E descobriram quem fez essa arte? Na verdade, isso aí foi, inclusive, há indícios que foi patrocinado com dinheiro público. Nossa. Tinha outras... Foi um grafite, né? Foi um grafite, mas tinha outras artes ali também. Tinha... Eu não considero nem arte, né? A polícia espancando moradores, alguma coisa assim. Eu não falei nada. Fiquei quieto. Embora seja policial, eu fiquei quieto. Mas quando eu cheguei naquela escola e vi Nossa Senhora fazendo um gesto obsceno, que eu não vou fazer aqui em respeito a quem tá nos assistindo, eu achei uma afronta, uma cinte. Aí foi um vereador que subiu na tribuna e falou que era a cinte. Que era uma obra... Pelo amor de Deus, gente. Respeita. Eu tenho certeza que se fosse a mãe de vocês lá numa situação dessa, vocês não iam gostar. Vocês não iam aceitar e vocês iam se insurgir contra isso. Mas aí eles começam a fazer o pré-julgamento. Ah, é fascista. Ah, é... Ah, pelo amor de Deus, gente. Tenha dó. Eu não tenho político de estimação, não defendo nenhum político, eu fico na minha. Levei a minha campanha sem vincular a minha imagem a nenhum político e mesmo assim toda hora ter o estereótipo de que eu sou isso, que eu sou aquilo sem ao menos as pessoas me conhecerem. E você já passou por muitos momentos assim na polícia de crimes e você... Ih, esqueci o que eu falei. Maravilhosa, Aline. Hoje ela tá... Hoje ela tá toda atrapalhada. Ai, meu Deus. Tem que colocar isso aqui, né? Não, não adianta nada colocar isso aqui também. Você ficou famoso, né? No mundo do crime, né? Com esse negócio da Atena, tudo. Já passou algum atentado? Alguma situação? Não, eu já fui muito ameaçado, bastante. E eu falo pras pessoas, entra na fila, tá tudo certo. Por você tá... Tá muito tempo na TV assim, aparecer bastante, rolou muito atentado contra você, não? Não. Rola ameaça, né? Os covardes que vêm nas redes sociais ameaçar. Com fotinho de cachorro, né? Teve um traficante que... Famoso no mundo do crime, matou um policial militar, matou um vigia, tem um tiro de 12 na cabeça desse vigia. Atirou nas viaturas da PM. Ele me ameaçou, mandou uma mensagem que caiu num grupo, falou, Palumbo, sobe aqui no morro que eu vou estourar a sua cabeça. Pois bem, seja feita a vossa vontade. Eu ia todo dia nesse morro, todo dia, todo dia, todo dia. Só que eu sempre tratei a população lá do Morro do Sabão e em qualquer comunidade que eu fui com muito respeito. Então eu reunia meus policiais e falava, nós vamos subir o morro com bom dia, boa tarde, boa noite. sem desrespeitar a pessoa por ela estar numa condição desfavorável financeiramente. Porque se a gente não maltrata as pessoas que moram no jardim em Perdiz e Moema, nós não podemos maltratar ninguém que mora em periferia. Ali são seres humanos, a maioria das pessoas que moram ali são pessoas de bem, que levam a vida dignamente, que trabalham, que se esforçam para viver dignamente. O que aconteceu? Esses moradores, como a gente subiu lá mais de um mês sem parar, não arrumamos um problema na cogedoria, não tivemos um problema de queimar pneu, de virar viaturo, nada. Por quê? Porque se tinha um respeito. E essas mesmas pessoas começaram a passar informação de onde estava esse traficante. E aí um deles foi preso pela polícia militar, o outro foi preso por nós. Então essa foi uma das ameaças que eu sofri ao longo da minha carreira, né? Mas agora é todo dia. Você abrir o nosso Instagram aqui e vai ter ameaça, o cara xingando, o cara falando um monte de besteira. Teve um falando, ah, você é valentão de rede social. Eu falei, caramba, meu. Combati o crime durante 20 anos, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, eu não sou não. Me passa o endereço que eu vou aí conversar com você pessoalmente e vou te explicar que eu não sou. Pergunta se ele passou. Eu sou porra nenhuma. Eu estava tão pilhado que eu iria. Você é corajoso, né? Não, não é que eu sou corajoso. Eu acho o seguinte, eu acho que você tem que ter respeito pelas pessoas. É muito fácil eu pegar meu celular aqui e ficar te ofendendo aí nas suas redes sociais com perfil falso. É muito fácil. Eu falo para a minha equipe, eu tenho uma equipe hoje que me ajuda, né? Eu falo, olha, por favor, não apague nenhum comentário. As pessoas têm direito de entrar na minha rede social e fazer crítica. E você responde? Os haters? Não. Quando é hater, eu não respondo. Se o cara não é, não teve coragem de abrir um perfil verdadeiro, eu também não vou perder meu tempo com o hater. Sim. Mas se a pessoa não xingou, não falou palavrão, não escreveu nenhuma merda, não foi ofensivo, por que vai apagar? Porque ele não concorda comigo? Tem que deixar lá o comentário e a gente tem que responder. É isso, que nem eu sou, por vezes eu sou restrito no Instagram, do João Dória. Eu não xingo ele. Eu não falo da calça dele. Eu não falo do cabelo dele. Pra mim, pouco me importa se ele usa calça apertada, calça alegre. É problema meu isso aí. Mas eu vou lá com críticas. Olha, você tá falando da polícia, mas isso não é verdade. Aí eu falo, vou lá com o argumento. Ele me restringe. Por que que eu descobri? Porque outro dia eu falei, caramba, toda vez que eu posto alguma coisa lá, vem comentário embaixo, gente gostando, gente xingando, curtida. Por que que não veio? Aí eu falei pra minha esposa, entra lá. Ué, não tô achando o comentário. Restrito. Mas hoje eu tô ligeiro com você, viu, João? Eu dou uma olhada lá pra ver se eu não tô restrito. Quando você tá me restrito, eu venho aqui na minha rede social e posto do mesmo jeito, viu, João? E se o João Dória for candidato o ano que vem, você votaria nele como presidente? Eu voto num cone, mas não voto nele. não voto. Não voto, porque ele judiou demais da minha classe, judiou demais dos empresários com esse discurso de que quer salvar vidas. Vários amigos meus quebraram na pandemia, um monte, um monte. Quem faz show não conseguiu fazer show. Isso é verdade. Quem vive disso. Dois anos parado. Dois anos parado, você não conseguiu fazer seu show. E aí você vai na estação de trem, no metrô da luz. Tudo lotado. Uma baita de uma hipocrisia isso. Porque, olha, um comerciante amigo meu falou assim, Palubro, na minha loja, entra em média, já é bom, 25 pessoas por dia. 25 pessoas por dia. Olha o espaço disso daqui. Dá umas 10 salas dessas. Olha o espaço. Tem medição de temperatura, todo mundo de máscara e tem álcool em gel pra todo mundo. Por que que eu não posso atender 10 pessoas por dia? Pelo amor de Deus, eu vou quebrar, eu tô desesperado. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. E aquilo lá, eu falei, é verdade, né? Vamos lá na estação de metrô, 6 horas da manhã e fui com a minha equipe. Não só de metrô, fui de trem, fui até a cidade de Tiradentes, peguei um ônibus, vim até o centro, conversei com o cobrador, o cobrador chegou pra mim, a cobradora, perdão. Olha aqui, delegada, nossa situação. Todo mundo quer vacina, né? Mas o senhor já parou pra perceber que nós, cobradores e motoristas, ficamos com essa aglomeração aqui, ó, 10, 12 horas por dia. Verdade. Quem que pensou neles? Ninguém, né? Pois é, ninguém. Você ia no terminal bandeira ali, 6 da tarde. Lotado. Aí você quer fazer um show numa casa que poderia acomodar 200 pessoas, olha, não dá pra acomodar 200 pessoas, mas vamos acomodar 50 com distanciamento, com máfia. Deixa você fazer seu show, cacete. Deixa você sobreviver, pelo amor de Deus. Aí depois veio o caça-festa. Ah, não dá. Quando eu vi o caça-festa, Quem? Alexandre Frota? Também. Também. primeiro que eu fiquei lá no Garra durante 10 anos. A divisão de operações especiais não foi feita pra fechar a festa. Quando eu vi a viatura do Garra num cabeleireiro na Avenida Europa, acho que foi na Avenida Europa, aí os policiais com o fuzil 7.62. Eu falei, nossa, eu fiquei olhando pela TV, eu tava assistindo o Datena da minha sala, tava ali ligado, deve ter sido um roubo, deve ter sido um sequestro. Não. Até o Datena ficou constrangido. Ele entrou em contato com o delegado e aí ele acabou a entrevista rapidinho. Como é coisa do Datena, eu vi que ele ficou constrangido. Rapaz, qual que é o perigo de entrar de um salão de cabeleireiro aberto e precisar de uma viatura do Garra com fuzil? Verdade. Qual que é o perigo? Vai ter uma moça bonita igual você fazendo o cabelo, um cara feio igual eu ser fazendo a barba, sei lá, qual que é o perigo? Nenhum. Nenhum. Aí você vai lá com o fuzil constranger as pessoas. Vai lá com uma viatura descaracterizada, fala assim, chega pro dono e fala, olha, tem ordem do secretário, parece que eu levantei fora do secretário da saúde, fecha aqui pra gente, não pode abrir. Eu tenho certeza que o dono ia fechar. Mas não escraxa as pessoas. E se você for, naquela época, que a hora acabou, numa estação de trem, ali na Estação da Luz, três horas da tarde, tem mais gente aglomerada em três vagões de trem do que numa festa que eles ficavam fechando. Só que com a diferença, as pessoas que estavam na festa estavam porque queriam estar. Verdade. Queriam. Ninguém estava obrigado. Agora vai lá às sete horas da manhã na Estação da Luz e pergunta se alguém quer estar naqueles treinos. Ninguém quer. Então é a hipocrisia reinando nesse país. Por outro lado, e eu falo pra cacete, né? Vocês não precisam nem se preocupar que eu vou falar. Por outro lado, tem os pancadões, que ninguém resolve o problema dos pancadões. Eu não sei se vocês têm algum conhecido que sofre com isso, eu tenho um monte. Sim. Então, mas o Frautos esteve aqui e ele falou que foram também nos pancadões pra fechar. Ah, é? Ele falou ou não falou? Não, ele falou que fechou, era para isol. Mentira. Todo final de semana tem. Tem. Fizeram lá um alioli pra aparecer na TV. Pelo amor de Deus, as pessoas estão sofrendo por causa do pancadão. Estão sofrendo por causa do pancadão. Sabe qual que é a diferença? O pancadão é o seguinte, você trabalha a semana inteira, aí chega no final de semana você quer descansar. Sexta, sábado e domingo o cara para o som com o barulho infernal e fica lá. Meu, você fica louco. Verdade. Tem um morador de Tarpas que ele tem uma filha com problemas de saúde, ele não consegue dormir sexta e sábado e domingo. Acabou? Então, peraí. Eu vou pegar aqui, ó. Não, mas agora acho que liberaram, né? Não, não. Era tudo no que dá. Mas o problema é a perturbação do sossego. É. É a perturbação do sossego. É aí que está o problema. Não é só o pancadão, porque as pessoas têm direito ao descanso. Têm direito ao descanso, né? Acabou sim, né? Quando é isso? Final de semana. Para aquela parede de... Imagina você, três dias com isso aqui na cabeça. É difícil mesmo. Pois é. Ah, mas isso sempre teve, né? Acabou só se for no marketing do governador. Não acabou nada. E é simples resolver. Todo mundo sabe onde tem pancadão. Eu coloquei... Eu fiz um ofício com 50 endereços, mandei para a Secretaria de Segurança Pública. É só chegar antes. Ninguém quer que a polícia vá lá, tacar bomba, gás, nada disso. Tem um pancadão na rua tal. Separa uma viatura aqui, uma aqui e acabou. Eles não vão começar o pancadão. Puta, eles mudaram para outra rua. Vai para outra rua! Mas eu acho que não tem como acabar, né? O pancadão. Tem como você diminuir bem. A prefeitura também tem que fazer a sua parte. Por exemplo, tem subprefeituras por toda a cidade. A subprefeitura tem que arrumar um local para eles. Não é difícil arrumar um local para os caras fazerem uma fábrica desativada, alguma coisa? Então, o único problema é o seguinte, as pessoas falam vamos fazer no INB. Não vai dar certo. Porque o cara ele vai sem capacete, ele vai com a moto com o motor pinado, ele quer empinar, ele quer ficar sem identificação, entendeu? Ali tem venda de drogas, tem libidinagem e as pessoas de bem não gostam de pancadão. Só que eles não se insurgem. Porque é fácil, né? Eu falar, você, não sei onde vocês moram, mas deve morar no bairro bom, o bairro bom que eu digo é um bairro sem pancadão. Então é fácil falar. Agora, você falar e meter o dedo na cara, porque isso aí gera dinheiro pra caramba, com bebida, com droga, com tudo. É o mundo, né? É o mundo. Aí vai você que mora lá no meio da comunidade falar isso, tá fudido. Tá fudido. Então as pessoas se calam. Eu não sou contra. Muita gente confunde o pancadão com o baile funk. Eu acho você ser contra o funk, você tá sendo preconceituoso e indo contra um estilo musical. Então eu sempre falo, pancadão. As pessoas têm direito de se divertir, mas outras também têm direito de descanso. A lei do silêncio, né? A lei do silêncio, o psiu, é perturbação do sossego, é uma contravenção penal. Então já existe lei. Eu era muito cobrado, ah, por que você não faz uma lei a papel nenhum? Vai impedir de ter um pancadão. Já tem lei. A lei é o código penal. A lei é a lei de contravenções penais. Perturbação do sossego é uma contravenção penal. É só a viatura chegar antes e inibir. Mas não se faz isso. Não se tem interesse com isso. Por quê? Porque você tá tomando partido de um lado, e aí você perde voto do outro. O político é fogo, viu, rapaz? A maioria deles fica tudo em cima do muro. Fica aqui, ali, quer agradar todo mundo. Entendeu? Eu não sou assim, entendeu? Eu não consigo ser desse jeito. E não vou ser desse jeito. Em 2022, será que teria Palombo como deputado estadual? Não sei, né? Estadual, federal, sei lá o quê, né? Vamos ver, esperar a vontade de Deus, né? Eu tô exercendo meu papel de vereador agora. Trabalhando pra caramba, inclusive de domingo. Inclusive de domingo, neste último domingo, eu estava em Perus, onde uma mãe reclamou que o filho teve uma convulsão sábado e não tinha aparelho de tomografia, até aí tudo bem, porque as unidades de baixa de saúde geralmente não tem, mas não conseguia transferência, o único hospital que tinha estava quebrado o aparelho. Falei, não, eu tenho um filho de oito anos, então eu vou até lá. Mandei uns assessores no sábado, não resolveu. Eu fui até a unidade de baixa de saúde, depois da igreja, eu fui até lá. E aí você vê uma mãe desesperada, porque o filho teve um acidente, um acidente, precisa de uma cirurgia, estava há 36 horas esperando pra atendimento. Tadinho. O outro, precisando de uma tomografia. Aí eu falei, eu queria ver se fosse o filho de algum desses gestores, secretário, prefeito, governador, se eles iam ficar lá esperando esse tempo e se é um achar normal. Você tem filhos? Tenho dez. Então, você ia ficar louco, não ia? Sim, com certeza. Você tem filhos? Não. Então, você ia ficar louco, você ia ficar doido. Porque eu tenho um filho de oito anos, e as pessoas pagam impostos. As pessoas têm direito a uma saúde de qualidade. O PS lá, a unidade de base de saúde, tudo limpinho, arrumadinho, novo. Os funcionários trataram a minha equipe muito bem e a culpa não é deles. Não adianta bater no funcionário da unidade de base de saúde, exceto se maltrate as pessoas. A culpa são dos gestores. Prefeito, governador, secretários. Nós temos que saber quem cobrar. Então, eu faço fiscalização em unidade de base de saúde. Eu vou com muita educação com os funcionários. Porque quem está lá está trabalhando. É igual na polícia civil. Quando você vai numa delegacia e toma uma canseira de 15, de 8, 4, 5 horas, vocês têm que entender que tem um déficit de 14 mil, esperando a 15 mil policiais. Então, tem policiais na delegacia trabalhando por 2, 3, 4. Se você é maltratado, aí é culpa do policial. Ele não tem direito de maltratar, você não pode ser vítima duas vezes. Mas se você está demorando atendimento, saibam que falta 15 mil policiais civis. Como é que você vai atender bem a população? E não tem plano para regularizar nada disso? Tem. Então, é só o João Dória criar vergonha e abrir concurso público e sanar esse problema. Depende dele. Eu lembro que eu estava fazendo o Tamo Junto lá na Pão, um programa de madrugada na Jovem Pan, e sempre que a gente entrevistava deputados, tudo, no chat, só ficava falando assim, João Dória libera o concurso lá da polícia. É isso. Mas era direto, sem parar. Uma vergonha, né? Porque as pessoas... Isso é mais de dois, desculpa, isso é mais de dois anos. E hoje continua a mesma coisa. Ele não, não tem os remanescentes da polícia civil que já passaram no concurso, estão esperando ser chamados, tem da Guarda Civil Metropolitana que depende do prefeito. O que ele vai fazer? O ano que vem tem campanha, né? Ele vai chamar todo mundo agora. Só que isso não vai sanar o déficit nem 10%. Não vai sanar o déficit nem de 10% dessas pessoas. Então é uma grande hipocrisia o que a gente vê. Lá no interior, ele criou os deikes. Ele colocou uma placa, deike. Só isso. Ele virou deike. Sério? É como se eu pegasse o meu fuso e colocasse uma placa, Porsche. Virou um Porsche? Não virou Porsche. É um fusca, cacete. Então ele colocou lá, dei que não mandou policiais a mais, não mandou estrutura, não mandou nada. Você vai falar que ele está investindo na segurança? Não está. Antes, onde era a Força Tática, ele transformou em BAEP. Trocou o nome. Se bem que na Polícia Militar, pelo menos ele está abrindo o concurso, está chamando mais pessoas. Mas na Polícia Civil, na Polícia Civil, ele está acabando de afundar a Polícia Civil. Mas é, já era esperado, né? Porque ele não gosta de funcionários públicos. ele, aquela deputada loira lá, que apanhou de um fantasma, esqueci o nome dela. Como que ela chama? Esqueci o nome dela. A Joyce. Apanhou de um fantasma, é maravilhoso. Pelo amor de Deus, né? As pessoas têm que ter limite para aparecer também na empresa. Eu quero aparecer. Pelo amor de Deus, né? Quando eu vi aquilo lá, eu falei, não é possível, eu não estou vendo isso. Eles não gostam de funcionários públicos. Tem vídeos falando que eles não gostam de funcionários públicos. Está comprovado isso. Você acha que ele vai ajudar o funcionário público? Não vai ajudar. E o Polícia Civil é um funcionário público. Ele não quer chamá-lo. porque ele não gosta, porque ele não tem interesse, porque ele não vai aparecer, porque ele não vai reverter em votos. Ele só pensa em votos, filho. Só em votos. O que dá voto, eles vão lá e falam. Quando ele falou da água quente e da água fria, ele está preocupado com os milhares de familiares de presos, ouvindo a entrevista dele como um grande humanista, pensando nos direitos humanos, não sei o quê. Poxa, pensa nos direitos humanos das pessoas de bem primeiro. Entendeu? Então é muita hipocrisia que tem nesse país. Você falou dessas mudanças no interior de São Paulo sobre esses mega assaltos que estão acontecendo a banco, essas coisas. Isso já vem de algum tempo, e muito culpa disso é de uma legislação que não é forte, uma legislação federal. Quando eu estava nesse morro do Sabão procurando esse traficante que me ameaçou, num dia o meu diretor do DEIC na época, era a Garra DEIC, me ligou e falou Palumbo, junta a tua equipe e vai para a Bebedouro. Bebedouro fica a 400 quilômetros. Isso já era 11 horas da noite, meia-noite. Perfeito. Íamos e fomos com uma baita boa vontade. Porque eu, dá tesão combater o crime e mandar esses vagabundos para a cadeia. É verdade. Então nós fomos com uma baita boa vontade. Chegou lá, troca de tiro, bandido preso, bandido morto. Olha aquela ocorrência padrão. Um dos que foram presos era o mesmo que tinha trocado o tiro com o Garra numa ocorrência aqui na Zona Oeste, com o Garra e com o Rouba Banco, onde houve uma senhora feita como refém aqui no jardim, na Zona Oeste e... O cara está fazendo barulho, ela está atrapalhando. Dá uma palombada nele lá, sobe, vai aí do lado, dá-lhe uma palombada nesses caras aí, para respeitar o podcast, que isso aqui não é caro, isso aqui é caro para cacete essa porra aqui, velho. Não é não? Verdade. Fechou? Senão você vai lá e dá um esquiafo no meio das orelhas dele e está tudo certo. Bom, enfim, um desses presos... Eu estou olhando assim, não adianta. Você olhou, eu já olhei, né? Eu falei, ô cacete, é daqui da equipe? Não. Se não for, também não tem problema não, filho. Se foda, o que eu falo eu sustento. Bonita sua mulher, hein? E brava, viu? É? Eu tenho medo dela. Eu não tenho medo do PCC não, mas da minha mulher, da minha mãe, eu tenho medo. Amo minha esposa, te amo, Sabrina, amo meus filhos, sou feliz e grato a Deus por ter a família que tem. Não traio. Você estava falando mesmo? Ah, beleza. Um dos presos que nós trocamos o tiro, ele já havia sido, estava envolvido e foi preso numa ocorrência anterior aqui na Zona Oeste. Deram o tiro na viatura da GCM de fuzil, deram o tiro na viatura da PM com fuzil. Quando trombou a viatura do Garra, Grupo 90, Grupo Doutor Fernando Corbetti e do Roubo a Banco, Pedro Ivo, Fábio Caipira na época, acho que era, aí eles viram que foi fogo contra fogo de igual para igual. Pegaram uma senhora como refém, 17 bandidos presos, um baleado, tempos depois era o mesmo cara que estava trocando tiro. É justo isso? Não é, não é? Um cara que sai com fuzil, dá tiro na viatura da GCM, na PM, pega uma senhora como refém, faz o que faz, arrisca a vida das pessoas, ele tinha que ficar preso o resto da vida, trabalhando para sustentar a própria comida e pagar pelo todo o prejuízo que ele deu para as vítimas. Então é difícil você combater o crime desse jeito. Por que foi solto? Por quê? É foda, velho, porque tem uma lei maldita que dá benefício para esses desgraçados, essa que é a verdade. Chega lá, audiência de custódia. Audiência de custódia. Eu fui o primeiro delegado a me insurgir contra a audiência de custódia em público no programa do Datena. Ah, você falou isso, pelo amor de Deus, é verdade, cacete. Criaram essa porcaria aí para se ouvir o preso. Lá, só se ouve o preso. Pergunta como você foi algemado, como você foi tratado, se você foi xingado, se você teve comida. Ah, tenha santa paciência, mas ninguém pergunta nada para a vítima. Verdade. Ninguém pergunta nada. Se você for roubado com esse colar de ouro bonito que você está usando agora. Nunca fui assaltada, graças a Deus. Com a sua corrente, você não vai ser chamada em menos de 24 horas para perguntar como é que você foi tratada. Ninguém vai te perguntar. Mas o bandido, se ele for preso em flagrante, vão perguntar como ele foi tratado, como ele foi algemado, se ele foi... Ah, meu, eu não aguento isso aí, viu, meu? Eu não aguento. É muito direito para vagabundo nesse país, cara. É demais. A gente precisa mudar isso urgentemente. As pessoas de bem que tem que ter direito, cidadão de bem, você que está trabalhando, ela, eu, o André, pô, a gente está trabalhando. Entendeu? Então é complicado você ter tanto direito para vagabundo. Alguns recebem auxílio reclusão, que é um dinheiro que alguns presos têm direito porque pagaram o INSS, estavam trabalhando, eram registrados no momento que cometeram o crime. Poxa vida, transforma isso em auxílio vítima. Verdade. Pô, o cara vai lá e rouba. Vou botar o teu carro. Vou dar só sem misericórdia. Pelo amor de Deus. Teu carro vai parar numa prateleira de um desmanche. O cara foi preso. Mas e daí? Teu carro? Cadê teu carro? Você não tem seguro? Você não tem mais carro? Já era, né? Já era. Aí o vagabundo, pode ser que ele tenha direito a auxílio reclusão. E você? Não tem direito a nada, né? Não tem direito a nada. E você tem projetos de leis para melhorar isso? Eu tenho. Já foi aprovado em segunda instância. Em segunda, perdão. Em segunda votação. Que é para aí eu posso atuar em âmbito municipal, tá? Eu não posso atuar em âmbito federal. É, por enquanto. Aguarde, né? Então, eu fiz dois, dois, tenho dois projetos de leis que já passou em primeira e segunda. No tocante, a fiscalização da prefeitura. Por exemplo, eu assumi o mandato em janeiro. Um dos meus primeiros questionamentos foi para todas as subprefeituras. O que que vocês estão, vocês estão fiscalizando o desmanche? Porque eu vejo os senhores em salão de cabeleireiro, em loja, tá certo. Né? Lá dando multa no comerciante, chega com a GCM, com a PM, todos valentão. E aqui na boca das motos, vocês estão indo? Vocês foram no desmanche? Foram na Ricardo Jafé? Foram na Pires do Rio, lá? Esqueci o nome. Foram? Foram nada. Até hoje eu estou esperando a resposta. Até hoje eu estou esperando a resposta da subprefeitura. Porque não foram. Não foram. Não vão. Então nós temos dois projetos de leis. Um no tocante a desmanches, que a prefeitura também tem que dar o alvará. E ela tem que fazer fiscalizações periódicas. Sim. Não é possível que um desmanche a gente prende um cara hoje e no outro dia está aberto como se nada tivesse acontecido. Cadê o Detran? Cadê a prefeitura que não vai lá ver o alvará? Onde eles estão? Tem que ir, porra. Tem que ir. Ferro velho. Ai, mas é só um ferro velho. Olha, a maioria dos ferros velhos trabalha de forma decente, honesta, tudo bem. Mas quando falta energia, alguém foi lá e furtou os fios. Foi. Eles queimam aquele plástico do fio porque identifica a empresa e vai lá e vende o cobre. Quando você vê uma rua sem a tampa do bueiro, você pode cair, se machucar, você pode enfiar sua caene lá e quebrar a roda. Entendeu? Só cara de rica. É porque alguém pegou aquilo lá e levou para um ferro velho porque o cara não vai levar para a casa dele aquilo lá. Cadê a prefeitura que não faz a fiscalização? Tem que fiscalizar. Tem que enrijecer. Se o cara fala assim, eu não vou pegar essa tampa de bueiro não, não vou pegar essa lápide de cemitério não, não vou pegar esse fio não porque os caras estão toda hora aqui, 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 aqui. Opa! Se não tem quem compra, não tem quem furta. Então nós temos esses dois projetos, eu espero que o prefeito Sancone, que vai ajudar na fiscalização desses comércios que muitas das vezes são os grandes fomentadores dos crimes de roubo e furto pela cidade de São Paulo. A minha bandeira é segurança pública. Estou investindo, lutando muito pela Guarda Civil Metropolitana, porque as pessoas têm a mania errônea de falar, mas ele tem que tomar conta de praça, de poste, de escola. Nada disso. se eu for assaltado aqui embaixo, junto com o meu amigo Calçavaco aí, eu vou dar graça a Deus se chegar uma viatura da GCM. Para mim, importa o que importa, se é GCM, PM, civil, federal. Eu quero uma força de segurança para me auxiliar. se minha filha estiver passando um apuro e ligar para a polícia e chegar uma viatura da GCM, PM, civil, ótimo. Qualquer força de segurança é a boa. Então a gente tem que investir na Guarda. E a Guarda Civil de São Paulo é a maior guarda do Brasil, sucateada, mal paga, falida, usando 38 véio. Aí eu destinei uma emenda orçamentária para comprar fuzil. Meu Deus. Veio o pessoal do lado de lá que se cai e cai para a esquerda como se eu estivesse comprando uma coisa criminosa para eles. Ora, se o crime está de fuzil, submetralhador e pistola, pode estar... Verdade. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Uma polícia bem armada é uma polícia respeitada e temida. Uma polícia de 38 velho, capegana, é uma polícia que ninguém respeita. Então a gente precisa valorizar a guarda. Mas não foi só para fuzil que eu destinei para compra de capacete, escudo, motocicletas, reforma de base. Então, como a minha bandeira é segurança, eu tenho por obrigação agora, neste momento, como vereador, ajudar a Guarda Civil Metropolitana, que é o que eu estou fazendo todos os dias durante o meu mandato. Mas é difícil, viu, meu? Difícil, né? Porque tudo que você faz, esse povo aí dessa cor aqui, vem me achar o saco. É impressionante, cara. Eu não sou extremista. Se eles tiverem projetos bons, eu apoio, como já apoiei. Porque a gente tem que pensar no bem comum. Então eu não sou extremista. Eu não gosto de extremismo. E você é a favor do porte de armas? Sou. Se você tem capacidade técnica e psicológica para usar, se você quer ter uma arma, se você fez um curso, comprou uma arma registrada, sou a favor. Eu não sou. Agora, a gente tem que ter uma legislação mais pesada. Verdade. Se você sacar uma arma, você vai para a cadeia. Nunca mais você vai ter arma. Vai ter arma na sua vida. Tem que ser mais ou menos igual nos Estados Unidos. Agora a gente não pode fazer assim, ah, tem arma, vira um bang-bang, fica por isso mesmo. Não pode. Aqui a gente vê criminosos que matam os pais apaulados recebendo benefício para visitar os pais. Então a gente tem que enrijecer a legislação, libera-se a arma, mas você quer ter arma? Então, eu sou oficial do exército, da reserva. Eu pedi baixa e tal. Eu tenho uma opinião diferente sobre arma, porque é muito difícil você ter uma arma se você não tem treinamento. Com certeza. Mas a polícia também não tem. Sério? Claro. Você acha que o Garra treina com recurso dado pelo Estado? Eu achei que tinha. O treinamento que a polícia tem é feito pelos próprios policiais. Durante 10 anos que eu fiquei na divisão de operações especiais, todas as vezes, ou pelo menos eu conto no dedo de uma das mãos, as vezes que eu treinei com recurso dado pelo Estado. A maioria das vezes, a imensa maioria das vezes, eu paguei o treinamento. E cada vez, você sabe que você foi do exército, que é caríssimo o tiro. Sim. É caríssimo. Então, todas as vezes que eu ia treinar eu gastava 800, mil reais. Eu não preciso fazer bico, porque minha família prosperou honestamente trabalhando. Mas e o policial que precisa? Você acha que ele tem condição de gastar mil reais para fazer o treinamento? Não tenho. Não sabia disso. Isso no Garra, que é elite. Não tem treinamento. Não tem. Tem treinamento assim. Os delegados que estão lá, junto com os investigadores e a gente, eles se reúnem e treinam. Então, eles são muito bem preparados tecnicamente. Mas o tiro, que é caro, o Estado não oferece o treinamento para eles. E isso é um absurdo. Porque o tiro policial é o último recurso. Não é o primeiro. O bom policial não é aquele que pega a arma e atira. O bom policial é aquele que resolve a ocorrência sem disparar nenhum tiro. Se for preciso apontar uma arma para ele, um bandido apontar uma arma para ele, eu sou o primeiro a falar, acerta na cabeça para matar logo e acabar com o problema. Porque o policial não é pago para morrer. E você, como já foi atirador, deve ser atirador, sabe que se o cara tomar um tiro no braço, ele ainda tem um reflexo de descarregar uma pistola ou um fuzil. Então você tem que neutralizar aquela situação, o que é muito difícil. Agora, o Garra, que é a unidade elícita para o civil, não treina com o recurso oferecido pelo Estado. Não dá um tiro. Tomara que murcha, que agora eu estou falando muito na TV, podcast, rádio, capaz agora o governador mandar treinar e eu vou ficar feliz se fizer isso daí, porque não é justo eles pagarem o treinamento com o próprio bolso. Mas que não treina, não treina. Eu paguei meu curso de fuzil do meu próprio bolso, eu dividi. Eu dividi em quatro vezes. É caro? Quanto custa? Olha, eu dividi em 2012, faz tempo. Eu estou velho, estou com o mais passado do futuro. Mas eu dividi para fazer. Eu dividi, eu nunca mais esqueço desse dia, porque começou a ter fogos, eu era o corincio no campeão mundial. Falei, puta que pariu, mas tudo bem. Eu nunca mais esqueço disso daí, mas eu dividi. Depois a gente foi treinar lá no CTT e aí eu pagava o meu curso, o policial fazia a vaquinha. É um investimento, né? É um investimento, mas é certo isso? Não. Não é certo. É como se você fosse um piloto de Fórmula 1 e você tem que comprar teu carro, tem que comprar tua gasolina, tem que falar, pô, pera um pouquinho. Pagar para trabalhar, né? Pagar para trabalhar, literalmente. Eu lembro até no próprio exército, o soldado atirava, acho que cada um tinha 10 munições por ano ali para dar tiro, né? Deve ser assim ainda. Não tinha dinheiro para o almoço, né? Você vai esperar o quê? Teve um ano que a gente tinha que liberar soldado mais cedo porque não tinha dinheiro para o almoço. É a falência do sistema de segurança. Falência total do sistema de segurança. Só que você não tinha ideia disso, né? Você achava que é lá. É, eu acho. Não é. Não é, não é assim. Infelizmente, não é assim. Aí a gente vê o governo do estado de São Paulo, vai lá e faz uma propaganda que ele colocou câmera nos policiais. Puxa vida, o policial está passando dificuldade com... Fazendo o bico. O índice de suicídio dos policiais militares é altíssimo. Entendeu? Aí ele vai e investe em câmera. Mas e aí no treinamento, no ser humano, no salário? Quando é que o senhor vai investir, João Dória? Quanto ganha um policial? Curiosidade. Vem aí, pesquisa pra mim aí, Calça. Não sei não. Um GCM, um político de carreira, começa a ganhar dois contos. Dois contos. É pouco, né? Pelo perigo que passa, tudo, né? Arriscar vida, tudo... Olha, a polícia é o seguinte, você sai pra trabalhar, não sabe se volta. um soldado parte de três mil e ser um soldado. Ah, mesmo assim é pouco. É pouco. A base é mil e duzentos. O que que é a base? O policial recebe RETP, Regime Especial de Trabalho Policial. Então, tem um salário de mil e duzentos, aí dobra. Vai pra isso. Mas é muito pouco. É pouco mesmo. Porque é muito risco. E não é só risco de ser preso, mexe com o teu psicológico. Sim. Energia também. Você só vê, gente, coisa ruim. Ninguém te chama pra ir em festa. Ninguém vai na delegacia chamar pra ir em uma festa. Vai pra te contar uma desgraça. Entendeu? E você vê, toda hora você vê crime, homicídio, corpos de crianças. Então, você tem que ter uma estrutura psicológica boa. Você tem que ter um bom salário pra poder se preparar. E não sai do plantão, plantão, bico, bico, plantão, plantão, bico, 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 eu chamei um sargento pra jantar em casa, ele demorou três meses pra ir, porque ele tava no plantão, no bico. Falou, Paloma, se eu perder meu bico, eu não faço o supermercado do mês. Então, eu não posso perder. Aí vem um governo falar que tá tudo bem. Olha, tem uma operação delegada que é o bico oficial. O policial não precisa de bico. O policial precisa de um bom salário pra prestar um serviço de qualidade. Não dá. É como se, olha, eu tava trabalhando num ritmo, depois que entrei na política, de domingo a domingo. Nem percebia. Aí a mulher, minha mulher me deu uma chamada. Você não percebeu que você não joga mais bola com o moleque? Você não vai no clube? Você não percebeu isso? Seu ritmo de trabalho é de domingo a domingo? E a família? Porque a família, não é só você chegar lá em casa, jantar e dar uma boa noite pros teus filhos, um beijo. Eu não saio de casa sem falar te amo com meus filhos e isso pra minha mulher. Eu não chego em casa sem dar um beijo nos meus filhos e falar te amo, te amo, filho. Eu não faço isso. Eu acho que eu sou e sou um pai bastante carinhoso com meus filhos e com a minha esposa. Ela falou isso pra mim. Falei, beleza, vamos almoçar. Vamos no clube, no Palmeiras, que eu sou conselheiro. Estou almoçando, olhei pra minha filha. Filha, você tá usando aparelho? Ela falou, pai, faz quase um ano. Nossa. Aquilo me deu uma tristeza. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Eu fiquei numa tristeza. Não é justo. A família é a base de tudo e a gente não pode largar a família. Então hoje, pelo menos de domingo, eu pego pra ficar com a minha família. Excepcionalmente, eu faço alguma coisa como, por exemplo, que eu contei agora a pouco, que eu fui até Perus, porque eu me coloquei no lugar daquela mãe. Eu também sou pai. Também tenho filha e filho. O meu filho precisando de um tratamento médico não tem uma tomografia. Então eu fui pessoalmente até lá e graças a Deus resolveu. Não sei se ele estaria na fila esperando até agora se eu não estivesse lá. Eu faço pressão. Eu vou pras redes sociais, eu chamo imprensa, eu chamo gente de rádio. Eu faço um escarcel. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas mais humildes. Você que é pai sabe disso. E eu tenho condição de pagar um plano de saúde. Quem não tem, sofre nessas unidades de saúde. E outra coisa que eu percebi, eu peguei Covid. Eu nunca fui negacionista. tem que usar máscara, tem que manter o distanciamento. A doença está aí, ela mata, mata mesmo. Perdi um grande amigo, Bira, faixa preta de jiu-jitsu, vacinado que faleceu. Então a gente tem que tomar precauções. Mas quando eu peguei o Covid, era um feriado. Eu peguei não, né? Eu descobri que estava com a doença. Entrei em contato com dois médicos. Eles falaram assim, vai para o... vai num laboratório e faz a chapa. Tira um raio-x do peito. compro um oxímetro que eu paguei duzentos reais, mais os remédios que eles me respeitaram. Uns aí no panel viram falar, não, mas eu tomei. Tomaria de novo. E aí eu não tinha laboratório para fazer, ah, vai ficar pronto daqui setenta e duas horas. Daqui setenta e duas horas eu posso estar entubado. Mas você ficou ruim? Não. Eu fui para o Einstein. Paguei. Tem condição. E quem não tem? Verdade. E quem não tem? Fica na pista. Fica na pista, filho. Sofre pra caramba. É por isso que eu estou indo em PS de final de semana, de madrugada. Nós fomos lá no PS da Fazenda na Zona Leste, Parque do Carmo. Aí a gente esperando oito horas para pegar uma pomada. Gente esperando para atendimento. Receita vencida. A receita vence porque não tem medicação. Aí eu fui lá falar com a moça, não, mas a receita está vencida. Lógico que está vencida. Ela pegou a receita um mês atrás para pegar uma medicação e não tem a medicação. Agora você quer que ela espere mais tanto tempo para conseguir outra consulta. Pelo amor de Deus, tem que resolver agora isso daí. Entraram lá e resolveram. Quer dizer, só brigando? Só que eu sou um só. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não consigo. E isso também é papel de vereador porque é papel de fiscalização. Fui em base da GCM que estava caindo aos pedaços. Caindo. Literalmente caindo aos pedaços. Ninguém fala nada. Acho que está tudo certo. Então cabe também à população, Marcos, cobrar o teu vereador. Eu não sei quem você votou para vereador, mas cobra o cara. Cobra o teu vereador. Cobra teu deputado. Primeiro vai lá e pesquisa quanto ele gastou de fundo partidário. Que é dinheiro público. É legal porque está na lei. Não tem nada de errado você usar. Mas eu já não votaria numa pessoa que está usando isso daí. Porque é dinheiro público. Se ele quer ser político igual eu quis, é ele que banca a campanha dele. Ponto. Você quer ser político? Você banca a tua campanha. É assim que tem que funcionar. As pessoas não pesquisam. Aí as pessoas votam e depois não vai atrás para saber o que esse candidato está fazendo. Quando eu recebo crítica eu falo vai lá no meu Instagram arroba delegado palumbo entra lá no ícone chamado trabalho. Lá tem um pouquinho do nosso trabalho que é bastante. Entra no ícone chamado gabinete móvel. Você vai ver que nós estamos andando por toda a cidade. Agora quem faz isso? Quem fiscaliza o seu candidato? Quem fiscaliza o seu político? Eles não fiscalizam. Depois fica metendo o pau sem saber. agora vai ter a votação contra os funcionários públicos. Já dei uma declaração em TV na TV Globo já dei um podcast e vou falar não voto contra os funcionários públicos mesmo o meu partido sendo da base aliada do governo. Não vou votar. O prefeito passou a mensagem e disse desculpa não vou trair meus pares. Eu sou funcionário público. Não vou trair. Minha mulher é professora. Meu pai é professor. Não vou trair a Guarda Civil Metropolitana que também são funcionários públicos. Não dá. Agora tem político que não está nem aí. Vai lá e vota contra vota contra seus pares vê aí tem um monte de deputado estadual que fala que defende a polícia depois vota contra. Tem um monte. Cabe a quem? Ao eleitor fiscalizar. Fiscalizar e cobrar. Agora se você vai lá aperta o númerozinho e vota o cara depois você esquece você não tem jeito de cobrar nada. Fiscaliza. É tão fácil você fiscalizar. É tão fácil gente. Mas ninguém está nem aí. Depois reclama que o país está uma merda. Mas também não faz o papel de cidadão que é fiscalizar o seu político. Complicado, né? Como você lida com o sucesso? De ser reconhecido? O povo tirar foto com você? Não estou nem aí para isso. Sabe por quê? Eu sou grato. Eu sou grato a isso. Sou grato a Deus. Todos os dias eu agradeço a Deus. Todos os dias. Mas o poder, a fama e o dinheiro é efêmero. Isso acaba. Verdade. E nós não levamos nem aliança. Antes de... A Sabrina, que é a minha atual esposa, entre idas e vidas, nós estamos juntos há 25 anos. Caramba! Só que nós já ficamos um tempo separados. Eu casei de novo. E esse pivete aqui, que é o meu filho, que eu amo muito. Tem um filho só? Uma filha e uma filha. Lindo. Ele morreu no parto da mãe dele. Ah, ele morreu. Perdão. Ela morreu 18 dias após o parto dele. A mãe desse pivete. Muito lindo ele. E ali eu percebi que a gente não leva nem aliança. Sim. Nem aliança. Então essas pessoas que dão muito valor a dinheiro, que dão muito valor a poder, a cargo, eles mal sabem que a vida passa rápido. A gente não leva nem aliança. Por incrível que pareça, quem mais me deu apoio depois do falecimento da Priscila, que é a mãe do Antonello, foi a minha mãe, a Nona Margarida e a Sabrina. E se você perguntar para esse moleque se você gosta mais do papai ou dá a Sabrina? Ela falou, eu gosto mais da Sabrina. Sério? Você conheceram onde você e a Sabrina? Lá em Ribeirão Preto, numa academia chamada Esporte Cia. Aí ficamos tempo juntos, depois eu vim morar em São Paulo, ficamos juntos, ela engravidou da Giovana, que é minha filha de 15 anos. Aí nós nos separamos, eu casei de novo, tive o Antonello e a mãe do Antonello faleceu 18 dias após o parto. Aí fiquei em luto, depois acabei voltando. Acabei voltando com a Sabrina, hoje estou muito feliz. grato, não troco a minha família por nada, não troco. O que eu recebo de mulher aqui? Não vou, não vou para lugar nenhum. Você recebe muito direct essas coisas? A mulherada caindo? Recebo bastante, mas ela tem o meu direct, ela pode pegar meu celular e fuçar a hora que ela quiser, não estou nem aí, largo o celular em qualquer lugar, porque eu tenho um relacionamento sadio, não é doentio. Ela não tem ciúmes? Tem, mas fica aí, olha aí, eu não estou nem aí, porque eu não traio, eu sou feliz com a minha esposa, eu sou extremamente grato por ter ela na minha vida, sou grato por ela ter me aceitado novamente, por a gente ter se unido novamente, sou muito grato à Sabrina e eu sou feliz pra caramba, então eu não fico procurando fora o que eu tenho dentro de casa. Minha mulher é bonita, ela treina pra caramba, tem um puta de um corpo, ela cuida com um baita de um amor pros meus filhos, a minha filha não dá trabalho, a minha filha só estuda, 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 não dá trabalho, quando ela pede alguma coisa mais caro, é livro. Então, cara, eu sou um cara graciado por Deus, cara. Deus me deu uma porrada, me deu uma porrada na vida que eu, caramba, porque eu passei maus momentos, eu tomei remédio de tarja preta pra sair do luto, eu fiquei muito tempo ruim, eu emagreci demais, eu fiquei meio, é foda, né, você enterrar uma pessoa que você ama, que você gosta e, caramba, ela tinha 29 anos, morreu no parto, como assim, meu Deus, você toma uma porrada da vida. Sim. E quem me ajudou? Ela. Quem me ajudou? Foi ela, foi a minha mãe, foi poucos amigos, pouquíssimos amigos. Isso tem amigo, né? E Deus. E Deus. Eu me apeguei a Deus. Foi isso que eu fiz, eu me apeguei o máximo que eu pude a Deus. É isso que me salvou. Então, eu falo pros meus amigos, oh, vou separar da minha mulher, que a minha mulher é chata, não sei o quê. Cara, não faz isso, velho. Tenta manter o relacionamento. E a mulher também, porque todo mundo vai ter problema, nenhum relacionamento é perfeito, mas se você puder manter, cara, mantém. Eu falei isso pra um amigo meu que tava separando com o filho pequeno, não faz isso. Daqui dois, três anos é a mesma coisa. Hoje ele se arrepende. Porque a mulher, a ex-mulher não deixa ele ver os filhos, a outra também implica. É um inferno, eu quero paz na minha vida. Eu quero paz. Quando você pensa em ter duas, três, quatro mulheres, você não é o galã, você não é o gostosão. Você é o infeliz. Porque já dá trabalho uma. Você imagina ter três, quatro. Deus me liga de guarda, rapaz. Meu celular fica aberto lá, pode fuçar. Legal. Graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito saudável com a minha esposa, Sabrina, que eu amo muito. Ela é professora, né? Ela é professora da rede municipal de saúde estadual. Como é que eu vou votar contra a senhora pública? Não tem como. Seria como você. Vou votar contra a minha categoria. Não dá. Pô, o prefeito é aliado, é do mesmo partido, mas como que você vai trair seus princípios? Não dá pra você fazer um negócio desse. Vocês estão no ramo de podcast. Sai uma lei pra ferrar o podcast. Você vai votar contra? Ou a favor? Ou a favor? Pois é. Então, é difícil, né? Você tem que ter coerência, né? E independência. Não dá pra eu, desculpa o prefeito, mas não dá pra eu agradar o senhor e desagradar meus pares. Você falou do Palmeiras. E esse envolvimento com o Palmeiras agora? Puta que pariu. Só ganha tudo também? Não, perdeu um monte do... Antes não, né? Quando foi que perdeu do Corinthians? Não lembro. Foi sábado. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Na campanha, falaram assim pra mim, olha, você tem que tirar o clube do Palmeiras, da sua vida, você tem que tirar o fuzil. Ah, tá bom. Você tem que tirar a Nossa Senhora. Ah, então eu vou perder a eleição, porque eu não vou tirar. Eu gosto do Palmeiras, sou conselheiro antes de eu entrar no Palmeiras, mas eu tenho muita gratidão pros meus amigos corintianos fanáticos, muito mais do que eu, que me ajudaram. José Luiz da Tena, Neto, Ronaldo Giovanelli, são corintianos famosos, que me ajudaram pra caramba. Então eu sou muito grato a esses caras, muito grato. Hoje eu sou um torcedor que gosta do Palmeiras, tudo, mas se esperar eu brigar com alguém, pode ir com o time de futebol, pode pegar uma rede, deitar e dormir, porque eu não brinco com ninguém. Entendeu? Faz parte ganhar e perder, luto pelo Palmeiras, quero um Palmeiras forte, mas se eu não brinco com ninguém, pode futebol, cara. Você trouxe um jogador hoje, né, do Palmeiras aí? O Wendel, meu irmão aí, um dos meus melhores amigos, o Wendel. Entendeu? Ele também é um cara do bem, outro dia a gente foi no programa do Neto lá, ele é tão bondoso esse cara. Eu conheci ele no Camarote do Fanzone, que é de um amigo nosso lá. Eu falei, caramba, você jogou no Palmeiras 12 anos, ganhou dinheiro, tá com a vida estabilizada, eu não vejo você com um monte de mulher, né, porque a gente tem essa impressão, né? Ele falou, eu não traio o meu senhor Jesus Cristo. Que bonitinho, né? Não traio, e a mulher dele é um cão de brava, velho, eu não traio. Ele falou, Patrícia, pelo amor de Deus, isso aqui ele não trai, ele é tipo um pastor, um padre, o cara é da dele, para de encher o saco do cara, tá maluca, pate maluca, meu, fica pegando no pé do cara toda hora, e ele é um cara correto, sério, cara. Põe minhas duas mãos no fogo por esse cara aí. Tanto é que ele não precisava nem estar aqui, ele me acompanha para tudo quanto é lado. Sabe o que ele fazia na campanha? Ele ficava dirigindo para mim. Falei, cara, o cara tá rico, tá bem de vida. Eu chegava na casa dele oito horas com o meu carro, ele ia dirigindo e eu ia passando o zap. Isso, mas isso foi seis, sete, oito meses, sem ganhar um real. Sem ganhar um real, porque acreditou na gente. Hoje ele é meu assessor mesmo. Sim. Funcionário do gabinete, ganha um salário que nem se compara com o que ele ganhava no Palmeiras antes. Mas é um cara que trabalha como, mas muito, e que vale o que ele ganha lá. Já ele ia ganhar até mais. É um cara que pensa no povo. É um cara que não precisava estar aqui, mas faz pela causa. Muito legal. Você fala bastante do Datena, como que surgiu essa amizade de vocês? O Datena, é que eu tenho muita gratidão, né? Eu acho que quem não tem gratidão não tem caráter. Sim. Tem muita gente que fala dele sem conhecer. O Datena tem um coração bom. Ele é explosivo, eu também sou. Às vezes ele é meio estúpido, eu também sou. Então faz parte. Olha, o Datena tem um coração tão bom pra quem não conhece ele pessoalmente. Ele é uma pessoa de pouquíssimos amigos. Pouquíssimos. mas eu já contei isso acho que duas vezes e vou contar aqui pra vocês. Uma vez ele me ligou, Paulo, me ajuda que meu carro pifou. Eu fui até a Avenida Marginal Pinheiros. Chegou lá um Audi, Q7, esse carro é zero, como é que pifou? O frentista se enganou, de vez de ele colocar gasolina, ele colocou diesel, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, quer voltar lá? De jeito nenhum. Como de jeito nenhum? Larga essa merda aí. Se eu voltar lá, esse frentista vai ser despedido. E eu não quero isso pra ele. Coração grandioso, né? Coração. No outro dia eu fui na casa dele, aí ele abriu o cofre, mostrou uns relógios, lá a carícia. Pega esse Rolex pra você. Não. Sou seu amigo, sou seu explorador. Aí ele me deu esse aqui. E esse aqui? Pô, já é choque, eu gosto pra caramba. Me dá aqui, que é barato, eu peguei. Recentemente morreu um Motolink da equipe dele. Ele não me contou isso aí. Aliás, quem me contou foi da Band. ele foi lá e bancou a casa do cara. Sem ninguém saber disso. Ele não deixa lá. E as tretas dele é com o presidente, governador, senador, secretário. Ele não treta com o cara. Então eu gosto dele, cara. Sou suspeito pra falar, ele é meu amigo. Sou grato, já me ajudou muito. Ele é um grande amigo. Eu falo com ele quase que todos os dias, pela manhã ou no final do dia. É um cara que eu tenho como um grande amigo. Datena não vai ser um dia governador de São Paulo, não? Tomara, hein? Eu vou torcer muito pra ele ser, porque eu tenho certeza que ele tem a alma boa. Até perguntei pra ele, por que você quer ser político? Eu perguntei pra ele há um tempo atrás já. Pô, você ganha quase um milhão por mês. Por que você quer ser político, cara? Ele quer ser? Ele falou assim, eu quero ajudar o povo. Eu vou falar o que pra um cara desse? Fiquei quieto. Não tenho mais argumento. Eu não preciso de dinheiro na minha vida. Não dou valor pra dinheiro, não dá mesmo. não tenho apego a dinheiro. Isso eu sou testemunha. É um cara que ajuda muita gente em segredo e não gosta que fala. Ele não dá com a mão direita e sai mostrando pra todo mundo o que ele fez. Sou suspeito pra falar dele. Eu gosto dele. Muito legal. O Neto também é uma pessoa que também ajuda muita gente. Ele faz lá o personagem dele no programa, mas é um cara do bem que ajuda muita gente. Queria trazer ele aqui também. É um cara que eu gosto muito, tenho gratidão pelo Neto. Outros, o Ronaldo Giovanelli é uma pessoa maravilhosa, também. Cara, bom coração. Ulisses Costas, o Marcão do Povo me ajudou. A gente tem que ter gratidão por quem ajuda a gente. Se você não tem gratidão, você não tem caráter. Isso é verdade. Você tem que ajudar. Não se esqueça de quem você ajudou. Porque esse mundo aqui é uma roda gigante, né? É verdade. Uma hora que você está embaixo, uma hora que você está em cima. E com esse negócio de fama, de reconhecimento, eu estou cagando pra isso. Cagando porque eu sei que isso é passageiro. Aconteceu naturalmente também, né? Naturalmente. E você tem que ter humildade. Humildade. Você vai ser governador? Não, filho. Eu sou vereador. Estou feliz como vereador. Não tenho apego à cadeira. Se amanhã Deus me colocar como deputado, outra coisa, senador, ótimo. Se não colocar, ótimo. Agradeço do mesmo jeito. Eu não tenho apego a isso aqui, não. Eu não tenho apego nenhum a isso aqui. Seja feita a vontade de Deus. Ai, que bonitinho. Porque hoje você está licenciado de delegado, né? Você saindo, de repente você sai da política, você volta... Volto. Volta para a polícia. Volta a exercer a função de delegado. Estou fudido, né? Porque o João Dória vai me mandar lá para o portal do Paranapanema, né? Não tem problema. Pode mandar. Trabalho do mesmo jeito. Vocês não são amigos? Não. Você está doido? Eu, hein? Amigo, a gente pode escolher, né? A gente tem um quadro. Quadro? É. Like e dislike. Daí vai aparecer a foto da pessoa, daí você fala. Meu Deus. Pode começar? Manda a pau aí. Isso, pela ordem. Alexandre Frota. Não, não. Claro que não. Dislike? Sim. Precisa falar por quê? Por quê? Olha, eu, quando, eu não gostei do que fizeram com o Garra. Sim. E os policiais lá também não. O Garra foi usado politicamente com esses caça-festas. para o governo aparecer e para outras pessoas aparecerem. Você tem que trabalhar pelo povo, não pensando em você mesmo. Sim. Do mesmo jeito que tinham os caça-festas, não foi criado o caça-pancadão. Não foi criado nada disso. Absolutamente nada disso. Quando o presidente tomou uma facada, eu estive no hospital, ele estava no auge com o Eduardo Bolsonaro, que me chamou. Eu fui. Estava no auge. Todo mundo. Eu também fui. Pediu ajuda para o presidente. Sim. Hoje, eu estou desvinculado de qualquer político. Eu levo minha carreira de forma independente. Sim. Mas eu jamais esqueço quem me ajudou. O abom, entendor, pingue a letra. Número dois. Jair Bolsonaro. Eu não concordo com muita coisa que ele fez na pandemia. Com muita coisa. Eu acho que eu sou a favor de você usar a máscara, usar o distanciamento. A vacina é o melhor remédio. É o melhor remédio ainda. Mas eu gosto dele. Então eu dou like para ele. Legal. Meu Deus. João Dória. Acho que ele já falou tanto do João Dória. Ei, João. Ajuda a polícia aí, João. Para de fazer marketing. É claro que é mil vezes. Se colocar um cone e ele, eu voto no cone. Delegado da Cunha. Olha, ele é um bom delegado. Sim. E o Rui, que ele brigou, também é um bom delegado. Ambos são. Eu nunca me meti nessa treta. Até as pessoas me cobravam isso. Por que você não se mexe? Porque eu sempre soube que o doutor Rui não é meu amigo, hein? Eu acho que ele nem gosta de mim também. Mas não é meu amigo. Mas ele é um bom delegado. Sabe de PCC. Sabe de de ocorrência. Tem ocorrência de troca de tiro. É um cara que sabe muito de roubar banco. É um cara que tem que ser respeitado. Então, quando ele começou a falar, eu já não, já fiquei, poxa vida, eu não vou me meter nisso. Porque eu sei que o outro é bom. Assim como ele também é um bom delegado. Entendeu? Então, eu dou like para os dois. Para o Rui e para ele. Legal. Lula. Caramba, vocês estão me deixando numa saia justa, hein? Não, cara, eu não vou dar like para um cara desse daí, né, meu? Pelo amor de Deus, que ele fala que é crime pequeno roubar celular, que não aguenta mais ver a polícia prender lá dando celular. Ô, pega uma senhora num ponto de ônibus que teve o celularzinho roubado, você vai ver se é crime pequeno. Não é crime pequeno, né, gente? Verdade. Pelo amor de Deus. E outra, o processo foi anulado, não significa que ele é inocente. Vai começar tudo de novo. Entendeu? Eu estou colocando ele como grande vítima do sistema, foi perseguido. Não, o processo foi anulado. Agora ele vai ter que novamente provar a inocência dele. Verdade. Então eu não dou like para ele, não. Agora é fácil, dá até... Meu irmão, né, cara? Meu amigo, meu fraterno amigo, amo esse cara aí. Se as pessoas não gostam dele, algumas dele, que se foda, eu sou autêntico, gosto do cara, é meu amigo, é meu irmão. E sempre que ele precisar de mim, eu vou estar lá para ajudar, assim como a recíproca é verdadeira. Legal. A gente falando de política, né? Jair Bolsonaro e Lula, quem você votaria? Mas lógico que não... Mas se colocar o Bolsonaro e o Lula, eu vou votar mil vezes no Bolsonaro. Eu não voto no Lula, nem fudendo. Nesses tempos de polícia, voltando um pouco, qual foi a ocorrência que mais te deixou assim... Que sempre vem na sua mente, assim, em alguma situação? Cara, eu conto uma ocorrência que para muitas pessoas parece besta, né? Mas é um senhorzinho que eu estava plantonista do 47DP, ele teve a Brasília dele furtada, roubada, e aí ele falou, olha, ele levou uma foto naquela época, você não era nem nascida essa moça aqui, ó. E aí ele falou, ó, é tudo que eu tenho na vida, minha Brasília, me ajuda a achar. Quando a gente achou, ele ficou tão feliz, cara, de devolver a Brasília dele, muito mais do que qualquer playboy que tivesse uma BMW furtada, roubada, que não ia nem querer ir na delegacia. Aquilo me chamou tanta atenção, cara. Numa outra, ocorrência também no Capão Redondo, onde uma menina foi tirada de um cativeiro, ela se urinou toda, ela foi arrancada do cativeiro, a polícia conseguiu nos retirar do cativeiro. Uma ocorrência em Aguaí, que a gente quase morreu numa troca de tiro, então são inúmeras ocorrências. Mas quando você devolve um objeto para uma vítima que não tem condição financeira, isso não tem preço, cara. Você pega um carrinho de uma pessoa que tem aquele único carro, mora em aluguel, numa quebrada, você devolve para ela, puxa vida, isso não tem preço, cara. É gostoso fazer isso. Por isso que eu falo que não existe crime pequeno. Se roubaram o meu celular aqui, a puta é o seu, o dela, nós vamos sofrer. Agora, se você fez um carnezinho de um ano para pagar, e alguém te leva, velho. É pesado. É foda. Não existe crime pequeno. Crime é crime. Eu lembro que eu juntei uma puta grana quando eu era moleque, estava no começo da faculdade, comprei aquele primeiro celularzinho colorido que tinha da LG. Eu abri ele para falar, já levaram. Eu nunca fui assaltado. Eu saí da loja. Qual que foi o seu sentimento? Ah, ele me sentiu merda, né? É isso. É igual eu com o meu skate quando eu fui roubado. Eu trabalhei, caramba. Pagando um ano ainda, toda vez que você pagava parcela, você falava, nem tem mais, né? É igual eu com o meu skate lá que eu trabalhei para comprar. É a mesma coisa, cara. Sentimento de impotência. Então, crime é crime, vagabundo é vagabundo, tem que ficar preso. E qual o seu sentimento quando você vê esses especialistas de segurança pública vindo na TV aí e falar um monte de merda querer criar rótulos para a polícia de que a polícia é abusa, não sei o que. São especialistas até ouvir o primeiro tiro, depois vira corredor de 100 metros rasos, né? É muito fácil você ficar criticando a polícia duro é fazer o que a gente faz, né? Mas eles aparecem as pencas, né? Aliás, tem especialista de segurança até lá na Câmara do vereador, né? Que adora meter o pau na polícia, colocar nas redes sociais, mas anda com escolta. Então, é uma baita hipocrisia, né? Cara, eu... Pode me chamar para qualquer debate público ao vivo com qualquer desses especialistas. Como pode me chamar ao governador, ao secretário, quando eles falam que a polícia vai bem, que eu também vou em qualquer debate público com eles. A polícia vai mal, vai muito mal. A polícia está doente, as polícias estão doentes, tanto a civil quanto a militar, a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, a polícia penal, a científica. Nós estamos no estado mais rico do Brasil. Pague-se o pior salário. Foi um secretário no programa do Pânico, aliás, eu sou fã do Pânico, e ele falou que não dá para pagar bem a polícia porque a polícia... Aqui tem milhares de policiais. Pera um pouquinho. Aqui é o que mais arrecada. Com todo o respeito a Manaus, a outros estados, lá se arrecada muito menos do que aqui. E tem muito menos policiais. Aqui se arrecada muito e tem muitos policiais. Então, essa desculpa é esfarrapada para boi dormir. Dá para aumentar o salário da polícia, sim. Eles não aumentam porque eles não gostam de funcionários públicos e enxergam os policiais como funcionários públicos. Mas esse é um problema não só do Dória agora, mas ao longo da história do PSDB no estado de São Paulo, não? Esse é um problema que vem há quase 30 anos, três décadas, que o governo do estado de São Paulo está na mão do PSDB há quase três décadas. É um problema partidário de pessoas que não gostam de funcionários públicos, de pessoas que não gostam da polícia, de pessoas que não gostam das forças de segurança e veem isso como mal necessário. E por isso não atua e não faz uma legislação que beneficia o funcionário e não o marketing. Ele coloca uma viatura, faz marketing, mas ele não investe o salário. Muitas das vezes quando eu estava com uma trailblazer, as pessoas falam nossa, que viatura bonita. É, bonita, mas se bater eu vou pagar do meu bolso, a manutenção sou eu que faço, sou eu que pago o freio, se bater eu vou ter que arrumar isso daqui. é um problema policial que banco? É, filho. Ah, não sabia não. É, agora eu não sei como é que está porque eu me afastei, mas na época eu estava lá no Góio, caramba, batesse uma viatura eu que tinha que arrumar. Caramba. Isso não arruma é congedoria, como está acontecendo até hoje, só que a população não sabe disso. Sim. Então se você está lá na perseguição e bate, está ferrado, você vai ter que pagar a viatura, exceto se a outra parte estiver seguro e acabar bancando tudo. Mas se não, você vai ter que pagar. Eu cansei de pagar a viatura, manutenção, freio, câmbio que quebrava, isso não é justo. Gasolina também? Não, gasolina não. Ah, tá. E faltou gasolina. Aham. Só que faltava, né? Sete conto gasolina agora. Não, sete conto foi meu, né? É? Você está brincando. Mas, pelo amor de Deus. Não tem como fazer uma lei, não? Para diminuir o valor, não? Meu Deus. Estamos ferrados e mal parados. Não existe leis? Jesus. Então aí tem que ser diminuir a carga de tributos, né? Do ICMS. O estadual é bem maior do que o federal. Entendeu? Parece que o presidente zerou do diesel, pelo menos isso, né? Mas é uma vergonha, né? Nós somos produtores, né? Como é que a gasolina está tão cara assim, né? Chega a oito reais. Não dá, né? Absurdo. Agora, você imagine para a gente, imagine para um motorista de táxi, de Uber. Eu peguei um Uber que eu moro em Alphaville, né? Você é playboy, né? É. Você vai nascer o rico, né? Você tem cara de rico, mano. Hã? Você tem cara de playboy. Não tem dinheiro nenhum na conta. Hã? Estou sem dinheiro nenhum na conta. É, para chorar, eu acho. Eu peguei o Uber lá, quarenta conto Uber para São Paulo. Como o cara ganha dinheiro? Outro dia, eu fui para São Vicente, pagamos trinta reais de pedágio. Trinta reais. Trinta e cinco? É, aquele... Meu Deus, cara. Como que a pessoa sobrevive com isso? Dezoito reais de imposto. É, imposto para cacete, né? Marketing para caramba e depois um bi para deputados distribuí emendas parlamentares. Né, João Dória? Tá bichão, hein? É... Você é veiaca, hein? Chama ele para vir aqui. Eu chamei. Eu falei hoje com a assessora dele. E abre para pergunta. É. Manda um abraço. Eu vou colocar também as fotinhas. Manda um abraço. Põe a minha foto aqui? É. Quando ele ver? Põe. Eu coloco. Para ele dar um dislike em mim? Tá bom. Faz favor. Vou cobrar, hein? Pode deixar. Porque ele me restringe. Só não bloqueou, né? Não, porque aí vai se dar muito na cara, né? Mas hoje eu sou o político que mais ataca ele, filho. Era o finado do Major Olímpico, hoje sou eu. Sim. Não tem outro que ataca ele. Ataca não. Fala a verdade, né? Porque atacar vira pessoal. Eu estou falando a verdade das papagaiadas que ele fala da segurança pública. Está fazendo nada. Para você ele é uma faixa. Está fazendo nada. Isso. Por quê? Cara, dá um bom salário para a polícia, dá um bom equipamento, investe na segurança pública, quem vai ganhar é o povo. Aumentou o número de latrocínio, aumentou o número de roubo, aumentou o número de furto, está aumentando tudo. Tudo. As pessoas não se sentem felizes, seguras. Se você pegar o seu celular e sair andando aqui, você vai estar tranquila? Não. Não vai estar. Lá na Paulista, não vai. Depois que fizeram aquela ciclovia ali no meio, tem sempre a galera perdida ali fazendo selfie, né? Não faça isso. Todo dia eu vejo um... Não faça isso. Todo dia o cara passa de bicicleta e ele já vem assim, ó. Eu faço muita live no centro, tudo quanto é lugar para mostrar, né? E eu fico, eu seguro o celular com tão força que eu tenho medo até de comprar isso aqui. Você entendeu? E já falo para o pessoal que está comigo. Fica de olho aí, meu. Porque eu quebrei muito rápido. Uma vez eu estava voltando, estava com a viatura do Garra e assumi o plantão diurno. Aí veio um cara forte pra caramba, mas forte, velho. Ele falou, eu fui roubado, fui roubado. Até me reconheceu. Pô, Paulo, me ajuda, fui roubado. Eu perguntei, que arma que estava o cara? Não, foi na mão. Na mão? Olha o teu tamanho, cara. Não, eu estava com o celular, ele passou com a bicicleta aí e saiu correndo. Eu fui correndo atrás dele, eu não conseguia alcançar, ele fez assim pra mim ainda. Eu falei, puta que pariu, monta aqui. Eu vou pegar e eu vou matar ele. Ele falando. Eu falei, Jesus, se a gente encontrar esse cara, como é que vai segurar esse cara desse tamanho? Não dá mesmo. Não use celular em centro de aglomeração. Não faça selfie. Ou então fique bem ligeiro olhando tudo e pá, já aguarda. Porque senão você vai ser furtado. Milhares de celulares são roubados e furtados. E hoje em dia, eles não estão só interessados no aparelho. Porque eles vendem a câmera. Sim, sim. Eles vendem a placa. Se monta em dois minutos. Eles vão lá no Pix pra transferir seu dinheiro. Qual é a dica? Coloca um limite pequeno de transferência. Coloque um reconhecimento facial, digital. Dificulte a vida de ladrão. Lembrando, vítima nunca tem culpa. Vítima, se você for assaltado, você não tem culpa. A culpa é do Estado que não deu a segurança devida pra você. É uma falha estatal quando você é roubado. Você não tem culpa. Mas a gente sabe que a gente mora em uma cidade violenta. Então, se a gente puder evitar, entendeu? É bom. Se você fosse andar aí pelo centro agora, eu ia falar, arranca essa corrente. Ah, mas eu como morei no Rio, eu não ando com nada na rua. E eu nunca fui assaltado. Lá também não é muito diferente, né? É. Não é muito diferente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Lembrando que vítima nunca tem culpa. A vítima é do Estado que falhou na segurança do cidadão de bem. Isso é verdade. Sem certeza. Planos futuros. Futuro é um dia de cada vez trabalhar muito e ser feliz. É isso aí. E vamos que vamos. Eu não fico fazendo plano para o futuro, não. Deixa rolar. Tá bom. Tô bem assim. Quando você é político, você entra no meio do povo e não é xingado, tá ótimo. Tá no caminho certo. Muitos colegas meus falam, você fica brigando com todo mundo, você não vai conseguir tampar um buraco da rua. Eu falo, não tem problema. Mas pelo menos eu não vou lá na Praça da Sé e vou ser apedrejado igual vocês fazem. Vocês não podem sair na rua. Entendeu? Então a minha preocupação é agradar o povo. Não é agradar político nem partido político. A minha preocupação é essa. Eu saio na rua de cabeça erguida. Recebo críticas? Sim. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Tem gente que gosta de azul e tem gente que gosta de vermelho. Tem gente que gosta de amarelo e tem gente que gosta de vermelho. Tem gente que gosta de ficar do lado direito e tem gente que gosta de ficar do lado esquerdo. Faz parte. A construção de ideias, de ideais, não tem problema nenhum. E repito, se a esquerda apresentar projetos bons, não tem problema nenhum ir a favor, porque a gente tem que pensar no povo. Agora, se vier com essas maluquices que eles veem aí de vez em quando, pelo amor de Deus, não dá, né? Eu sou contra o aborto. Sou contra, porque sou cristão. Sou contra a pena de morte, porque sou cristão. Sou contra a liberação de maconha. A maconha vai dar brecha para outras drogas. Muita gente que fala, é, mas aí vai deixar de arrecadar. Olha, o cigarro continua sendo contrabandeado do Paraguai. Deixa de se arrecadar bilhões e esse comércio nunca parou. Se for liberada a droga, o rico vai lá comprar na Avenida Paulista e o pobre vai continuar comprando a biqueira que é mais barata, vai continuar a mesma treta. E droga é droga, nunca é bom ser liberada. É o caminho para depois ir para a cocaína, crack, caramba. Eu sou a favor só da liberação, como já é, para fins medicinais. Sem o princípio ativo, que muitas crianças, pessoas que têm epilepsia, outras doenças, acabam usando perfeito para fins medicinais. E não para o cara ficar fumando aí no meio da rua. Isso eu não sou a favor nunca. Você já realizou todos os seus sonhos? Você se sente um cara realizado hoje? Eu sou um cara feliz e grato a Deus. Eu acho que eu tenho mais do que eu mereço. Deus é bom comigo. Tive essa porrada quando eu perdi a minha esposa. Ali eu mudei totalmente a minha vida. Comecei a dar valor para coisas que eu não dava antes. Que é a família. Porque quando você nunca perdeu ninguém, nunca sofreu a dor do luto, você não tem essa consciência. Verdade. A vida passa. Eu tenho um pai de 88 anos, uma mãe que tem 74. e eu tenho um enorme prazer em pegar o meu carro, dirigir 300 quilômetros, passar um dia com eles, rezar o terço com meu pai, voltar e ficar um pouquinho com eles. Isso me dá um prazer danado. Eu gosto. Porque eu sei que eu não vou ter por muito tempo isso. Então, quem tem família, valoriza. Às vezes eu vejo umas briguinhas e não converso com meu irmão. Para com essa porra. Perdoa, filho. Depois que morre, não adianta ficar fazendo homenagem em Facebook, Instagram, postando foto, fazendo tatuagem. Dá valor quando está vivo, cara. Para você não se arrepender de nada. Então, o que eu mais dou valor na minha vida hoje em dia é a minha família. Base de tudo, né? Base de tudo. Base de tudo. E perdão, cara. Se você tem algum problema com algum familiar teu, perdoa, velho. Deixa passar isso aí. Depois que morre. Você tem alguma dica para a molecada que se inspire em você? Olha, para quem quer prestar concurso, estude, persista, não desista dos seus sonhos. Eu adoro a não deixa entrar, porra. É, mas vai para o Estado. Vai para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ganha muito mais. Vai para o Mato Grosso ganha muito mais. Minas ganha mais. Paraná ganha muito mais. São Paulo é uma porcaria de salário. É diferente de Estado. Eu achei que era a mesma coisa. Não, São Paulo recebe o pior salário do Brasil. Nossa. Está lá na ponta, viu, João Dória? Está lá na ponta. O senhor sabia disso, João? Sabia. Sabe, né? O senhor sabe, né? O senhor sabe de tudo, né, João? Não me restringe não, João. Eu faço sempre comentários educados, João. O argumento, João. Eu não fico xingando, eu sei, nem falando da sua causa. Isso você não pode me acusar. Nunca falei da sua causa. Da sua causa. Por quê? Como a calça, João? Ah, porque o pessoal fica chamando ele de calça apertada. Eu não gosto de ficar xingando ninguém, colocando apelido. Que se dane a calça que ele está usando. Sim. Mas quando ele fala de segurança, eu vou lá e casseto. E casseto assim com educação. Não, é mentira isso. Não é verdade. Quando ele fala que ele está preocupado com a água do preso, se é que o preso não pode tomar banho de água fria. Ah, legal. Pelo amor de Deus, gente. Eu vi uma entrevista falando das cadeias que tem um cheiro peculiar. Achei engraçado. A cadeia tem um cheiro peculiar, sim. É o que é de suor? Não, cara. É um cheiro muito característico, né? Não dá pra... Cheiro de gente. Não. É um cheiro horrível. Fica uma caatinga que impregna. O Gói, ele foi criado pra conter rebeliões. Então eu atuei em muitas religiões durante muitos anos. Muitas rebeliões. E toda vez que você entra na cadeia, você chega com o cheiro de cadeia. O cheiro. Tanto é que a gente deixava a roupa lá fora e já colocava. Eu deixava, né? Sim. Porque é um cheiro muito característico, forte. Se eu chegar perto de uma carceragem, eu já vou me identificar com o cheiro. Ou com aquele cheiro, eu já vou lembrar. É igual o Fusca. O Fusca tem um cheiro peculiar. Eu sou fusqueiro. Eu tenho Fusca. Então, o Fusca tem um cheiro. Porsche tem um cheiro peculiar. Sim. Pra quem tem Porsche por aí. E cadeia é a mesma coisa, só que o cheiro da cadeia é horrível. Você já ficou preso em alguma rebelião? Alguma coisa assim? Não. Nós tiramos muitos reféns de rebelião. Muitos mesmo. Demais. Já pegou nessas rebeliões tipo um futebol com cabeça, uns negócios assim? Já. Os caras jogando... Eles cortavam a cabeça dos presos, jogavam futebol. Uma vez colocaram um facão que ninguém conseguia. Meu, cortava a orelha, colocava em cima, colocava cigarro na... Terrível. Essas coisas marcam, né? Você nunca mais esquece. Por isso que eu falo que o policial precisa ganhar bem, viu? Porque pra ver essas coisas e aguentar isso, não é fácil, não, cara. Estômago, né? Estômago. Entendeu? Você chega na cadeia lá, tem um preso com 40 facadas, outro colocou fogo no preso, não é coisa normal isso aí. Sim. Né? Jogando bola com a cabeça de preso, com facão na cabeça. Você entendeu? É raça ruim, filho. Então eles não têm dó, não. Geralmente eles fazem isso com quem eles entendem que é X9, né? Que são os caguetas. Então eles não têm dó nenhuma, não. Porque em estuprador também, não tem as negócios... É, o primeiro a morrer em rebelião são os estupradores, né? Os jacks. Eles ficam separados numa ala separada. Então tem aqui a cadeia que é o convívio comum e fica eles no seguro, que não pode ser nem pra tomar banho de sol. Tanto é que eles ficam amarelos. Eles não saem. Eles saem e vão morrer. Se tem rebelião, esses são os primeiros a morrerem. Geralmente são esses que morrem. Ou então o X9, cagueta e alguém que tem uma desavença dentro da cadeia. Mas eles são extremamente violentos. Quando você vê um preso algemado, com a cabeça baixa, não fique com dó, não, filho. Sempre pense na vítima. Certa vez eu fui chamado pra ir num programa de televisão e perguntaram o que você acha desse preso que ele se regenerou, escreveu livro. Eu quero que ele se dane. Vamos pensar na vítima, na pessoa que ele matou, nos filhos da pessoa que ele matou, nos pais das pessoas que ele matou, nos irmãos, nos parentes que vão carregar por resto da vida esse luto. Aí é uma prisão perpétua, né? Então o preso, se ele se regenerou, o problema é dele. Meu lado é vítima e cidadão de bem. Quero que se dane o preso. E vocês nunca vão me ver fazendo um discursinho ai, tô preocupado com a situação do preso. Não, eu tô preocupado com a situação de quem tá na rua e que vive honestamente. Vocês nunca vão me ver fazendo um discursinho igual o do Dória. Nossa, o preso precisa de água quente porque ele tá pensando no voto da família. Não, o meu lado é esse, ó. É esse cidadão de bem e vítimas. Eu não vou chegar e mudar aqui porque eu tô almejando o cargo tal. Mesmo sabendo que esses caras fazem isso pensando em voto. E mesmo sabendo que eu nunca vou ter o voto deles. Não tem problema. Meu lado é vítima e cidadão de bem eu não fico em cima do muro. Muito legal. Sabe as palavras. Fechamos. Pra finalizar, onde a gente encontra você? No YouTube? No Instagram? Arroba delegado palumbo ou então aqui na Câmara dos Vereadores. Sala 1520. Pode ir aqui aberto ao público. Terça e Quarta geralmente eu fico lá durante as tardes porque tem as sessões plenárias. Beleza. Obrigado. Obrigado. Obrigado delegado por aceitar os convites. Obrigado vocês. Sempre um grande prazer. Não vai esquecer de colocar a minha foto aqui com o João. Não, vou colocar. Pode deixar. Quando o João quer aí. Certeza. Deixa ele me xingar. É. Não tem problema, né? Obrigada, viu? Obrigado vocês. Uma grande honra. Valeu, Lígia. Obrigado. Valeu. Se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho e até semana que vem, viu? E Deus conosco. Valeu. Valeu.